Música 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 Ok, ok. Ok, obrigada. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok. Ok, 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 ok. Ok. Se ele aparecerá, ele vai ter a bênção. Se ele aparecerá lá, ele vai ter a bênção. Se ele aparecerá lá, ele vai ter a bênção. Vamos fazer isso, vamos terminar. Depois, vamos lá. Vamos, vamos lá. Ok. Vamos. Ok, olha aí, lhe lagoinha. Tomate. 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 Sim. 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 Eu vou te livrar bem, ok, moto, mata, mata, pito, nata, aí, pelota, pato, maleta, tuna, Vamos lá, vamos lá, eu vou te dar a ver, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, com o papá, vó, vamos lá. Ele vai dizer que o papá é Abel vai falar, o papá é, ele vai dizer que sabe se ébrou. Ele vai dizer que o papá é, quer dizer, não, ela vai dizer que ela vai dizer agora. Sim, a gente vai perder a falta de coisas. Se você tiver a uma certa coisa que você não fez, você tem muita coisa que você tem. Você pode ter a um perma que você tenha feito para você falar. Você tem que falar isso. Não tem que fazer isso para você conviver. Porque você tem que fazer isso, você não tem que fazer mal à igreja. E aí, eu venho de falar com que ele me mostrou uma presença de bondier. Como se bondier me liria e de sinceridade que ele poderia falar. E ele me disse que ele me disse que era uma surpresa. Todavia, nós estamos reuniões da igreja, da jeunesse e da bagaio. Porque nós somos fracos, não vamos falar com ela. Porque eu não posso falar com ela. Ah, isso é verdade. Isso é verdade. Eu falo com ela. Aquele dia não tem nada de vergonha de vergonha. De todas formas, você tem um grande parolho de vergonha de vergonha. Você tem um problema muito bem. Eu vou me perguntar a quem vai fazer isso. Quem vai fazer isso? Porque você tem um problema. Então eu vou te dar uma coisa. Não vou te dar uma coisa. Não vou te dar uma coisa. Não vou te dar uma coisa. Ok, vou finir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ai, Jesus. Ah, eu tenho aqui. Vamos lá. Moura. 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 Asanian, você pode fazer uma video aqui. Você vai? Você vai? Você vai? Não. Aqui está. Em tudo caso, eu vou te dar uma vez mais eu vou te dar uma vez. Ok, ok. Ni, na, ni. Isso é no, isso é no idioma. No. Ok. Ninguém está na rua. Não. Ninguém está na rua, ele vai virar. Esa é só você. Você vai para você. Você vai para você. Isso é louco. Isso é louco. É que você vai para você? Não, não. Você vai para a sua vida? Não, não é não? Ok, eu vou. Eu vou para a sua vida. Quem vai para ela? Aqui vem ela. Como você está? Você está com a dor? A minha esposa é a esposa, não só Deus revela isso, mas que Deus revela isso. Porque se Deus revela a sua esposa, a sua esposa de Deus, Deus realmente é levante a isso. Como você está? Não sei. Não é isso aí, não é isso aí, não é isso aí. Não é isso aí. É isso aí. Primeiro ponto que eu quero falar sobre você é a Zayon. E não é realmente plenar. Porque se você começa a me derrubar, não é a Zayon. Você não consegue perseverar mais no começo. Não é a Zayon, não é a Zayon. Não é a gente que não é a fute. Não é a fute. e foi Besson o saco de mim passe ou como é a causa de ela que te passe e pastor ali me mandou a tia que eu deixei meu testo ok e eu mesmo eu te guardei toda a força eu te mandei toda a mão eu te deixei toda a mão para eu deixei meu testo para eu te dizer o saco de passe e bem eu te mandei e bem você se mandei e péssimo a por que você imaginou para nós que você mandei te mandei de conservação de Deus e por que você esteja em todas as pessoas como é que você está aqui é que tem dois eu te mandei eu te mandei todo mundo vai te dar tudo isso é que você está é que você está é que você está mesmo que a palavra de Jesus em Mateus 7, versículo 21 não é que todo mundo está em 10 metros que está em privado o país com a bonde isso significa todo mundo que está na igreja cada pessoa está chegando a mesma coisa que o mundo está fazendo que o mundo está chegando mas que o mundo está chegando a bonde para viver o mundo está para fazer os espritos que os dias de bagaço propostos de seu pão o mundo está decourjado o mundo está chegando ok vim blanco bravo blanco ok vim vim vamos lá para ir para ir está negra negra é que está lá quem está chegando a você o o quem está chegando quem está chegando a você quem está chegando a você ok o e e você vai para a escola o 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 Você não pode deixar a desfécie de cabeça para a desfécie de cabeça. Isso não é normal. Senhor Azanyan, nós temos isso. Primeiro que nós temos a desfécie de cabeça. A igreja para salvar nós. Só que a igreja para salvar nós, sempre tenta de fazer um jogo sobre todos os lugares. Não esqueça de nos igreja de nós jogar mais hypocrisie. Que mais gente do mundo Poder esse tempo nos diz Adorei mon Dio Mas não se preocupe Porque mesmo a palavra de Dio Que você conhece gente do mundo Que você está na igreja É para isso Ou seja como se Fê a fé Não se diz a fé Que a gente do mundo Que você propôs Porque Dio Que você conhece Como você imagina Antes que Nós não conseguimos Temos E nos então Nós não conseguimos Nós termos Nós também fizemos Que teñamos Nós também fazemos Para a entrega Nós precisamos O quê? Nós precisamos Nós precisamos Nós precisamos Para fazer Nós Nós precisamos Para fazer Nós precisamos Nosso Adorei É Nós Nós precisamos Para fazer Quem tal Para fazer Não posso falar de uma malha de sua vida. Quem é que faz isso? Quem é que faz isso? Não há mais uma miliência nesse sentido. Quem é que faz isso? Quem é que faz isso? Você pode imaginar que eu tenho humilhação para a igreja. É por isso que há muitos não vêm te mostrar em igreja. Porque eles não vão te mostrar para a igreja. Mas é mesmo que você não vai te mostrar. Eu não sei que eu compreendi, mas você tem muita coisa. Nós queremos fazer. Essayamos a mais de mais de mais de mais. Porque nós estamos fazendo aparência nesse caminho. Ok? Porque nós estamos no mundo que nós estamos fazendo, então nós estamos fazendo aparência. Nós queremos para que nós vamos fazer. Vamos a dizer, a gente vai fazer isso. Porque Deus está fazendo tudo. Ok, vamos fazer tudo. Bom dia, eu vou proteger todo o meu coração. Vamos antes? Bom dia, eu vou proteger todo o meu coração. De meu coração mesmo. Eu vou proteger todo o meu coração. Ok. E depois, eu vou proteger aqui. Tem um grande problema. Para o meu coração mesmo. Ok. Ah ok, É que você pode proteger todos os outros. Tudo com ele que souten. Obrigado. Ok. Vocês estão sempre colocando. Você tem uma pergunta melhor. Quem está já faz? Quem está já faz? Quando está você que conta com quem está já faz? Quem está? Porque quem está já faz porque a faz é e sempre faz. Não há muita féris. Sim. Você sabe quem está aqui? E é só quem está fazendo isso? Não há muita féris. É como na televisão. Ok. E mesmo assim, a mamãe vai fazer tudo, vêem que a mamãe vai fazer tudo, vai ver que a mamãe vai fazer tudo. O Belarquhourde, vamos desplacar. Vamos falar uma féris de louça, muito simples. Não há problema, não sei. O Belarquhourde, não é isso aí? Eu sou um frio, por que eu tenho um fria, não tenho mais calor de eles estão. Como é isso? Eu estou traumatizado, é verdade, mas ele é pior. Você pode imaginar que ele estava com o meu corpo. Ele não quer me guardar a vida. Como é isso? Ele não quer me guardar a vida. Ele não quer me guardar a vida. Ele diz que ele está preso para o serviço da igreja. Eu mesmo na igreja, ele está trabalhando com todos os dias. Ele está fazendo todas as repetições, todas as atividades. Ele está fazendo todas as repetições. Ele está fazendo todas as repetições. Ele não quer me guardar. Ok, não sei. Não se preocupe com você. Eu vou falar com você. Não se preocupe com você. Não se preocupe com você. Eu tenho certeza que ele está com a mal. Ele não quer que ele seja muito mal. Você está com a rapido? Você está com a rapido? Você está com a rapido. Você está com a rapido. Você miten est brasileiro? Está com a rapido. As Pampas. Você está com a rapido de vocês. Você está com a rapido. Está com a rapido? Você está com a rapido? Chama. Apenas. Olá, papas. Oi, tudo bom? Ok. Ok. Quero falar com o bebê? Gata, gata. E... Frere Betão. Na primo, na替a amea aicali a alheil a ler? Oh. Ah, olha aí. Fui ou é a alheil a alheil a alheil a alheil a alheil a alheil. Nala. Diz bonjour, Frere Betão. D'accord? Ok. Ah! Merci bon dia. Obrigado por você. Obrigado por você. E eu gostaria que eu tenha sempre sido sincero na pria. Peraí-se, meu irmão. Eu não posso estar muito bem. Mas, francamente... Como você diz, meu irmão? Como você diz, meu irmão? Você diz, meu irmão. Sim. Definitivamente. É esse tipo de alegria que vocês fazem com os outros? Porque vocês ficam muito bem. O meu irmão também. Eu digo, meu irmão. Você faz uma deliciosa? Exatamente, meu irmão. Você pode usar a coisa como estrutura de crédito. Essa é a verdade boa gente que nós temos aqui. Quer dizer que não seja faltante para você. Você pode ser compreendido? Oh, é isso. É só que você vai lá. Você vai lá? Não. Não é só. Não há problema. Não é só que eu não vou lá. É só que você vai lá agora. O que é? É só que você vai lá no mundo. Devemos em um espaço. Ok. Mas eu não posso dar a condição? Você pode colocar o seu nome? Não, não vai lá. Ok, vamos lá. Ok, ok. Agora, você vai para a Zayane? Não tem problema. Você vai para o seu nome? Não tem problema. Ok, ok. Obrigado. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Eu estou bem contente. Eu vou dizer que o Zayane é igual a Zayane. Ele vai para o seu nome. Não tem sentido. Você vai para a Zayane. Você vai para o seu nome. Você vai fazer isso? Oh, é mesmo. E aí, não tem sentido. Nós fazemos a polia, a fazer tudo isso. Você vai para o seu nome. Meu querido. Você apeteu tudo bem fina? Você sabe claro que você tem muito dinheiro com a sua capacidade. Você vai para o seu nome. Você vai para você. E você vai para o seu nome. Você vai para o seu nome. Você vai para se desenvolver sua filha. Você conhece esse filho, você compre? E... Para que você tenha servido, você não vai ser feito. Você vai aprender uma coisa que você faz. Sim, isso importa. Você quer que você tenha um grande baguio. O que você tem que fazer? Você deve arranjar isso. Você vai fazer isso. Você não vai ter atenção. E... Mas mesmo tempo, você não vai ter mais tempo. Você não vai fazer isso, então. Você não vai ter serviço de bom dia. Mas, ao menos, por um tempo, por um minuto, isso é importante para você fazer isso. Você compre? Você não vai ter feito isso. Mas, você não vai ter feito isso. A exame? A exame? Foi a�rabo why? A exame? foi forte. Acabou para isso. Obrigado, caigamesumмы. Eu vou fazer uma espécie de casa para mim mesmo. Quem é esse homem? É um homem que eu não souvê. Ele tem um homem que não tem um problema. Vim, eu vou me fazer um homem que não tem um homem. E eu não compreendi como se desconecte o passado. Ou se frisse totalmente o passado. E então é a verdade. Sim, pessoal. Eu vou me perguntar sobre o que é que você está fazendo aqui? Porque porque eu gostei Casey. Nós confiávamos porque você está muito altos. Nós estamos exatamente a confiança. Mas não vamos岐 así. nooitNECE de apenas ações já implementou. Nós podemos dizer que todos os sentimentos não os peguermos 으. Nós podemos dizer que todos nós vivemos elas. E não vamos videos derrήros para me Kaiser. Nós somos deb置ins. Nós podemos irmos levar o estomagão. Eu não sei se que não sou eu fico. Eu estou feliz. Eu não sei se fico contra mim mesmo. Porque se eu desejar serão amigurados. E se fosse que eu fosse isso, eu não posso fazer você mais! Mas todas as pessoas me ajudarem a ser. Eu não sei se eu em uma ereção. Eu não sei se eu em uma ereção. Eu não sei se eu fazer isso mesmo. Eu não sei se eu fazer melhor isso. Eu não sei se eu... Eu não sei se eu não permitir. Mas por isso você me pergunta uma questão de que você não te bagagea para a revêta? Eu também quero que não me intervêse, para que eu não te sensibilize, para que eu não te bagage sur a revêta. Ou eu quero que não me vá começar mesmo. Vou não me tentar. Você vai entender que o trabalho, não olhante-vindo que não morrendo, Talvez, eu posso tentar tentar arrumar isso, mas a doença, se não a qualquer coisa, mas de qualquer forma, é o meu Deus que eu vou servir, e é o Deus que eu vou servir, e é o Deus que eu vou dar o mundo, e eu vou dar o Deus que eu vou dar o meu Deus, porque o homem que eu vou fazer tudo, é o Deus que eu vou dar o meu Deus, é o Deus que eu vou dar o meu Deus original, Deus que eu estou sem préserай-nos para mim, Deus que eu existia procurar isso. A論rui deãos e os para os seus filhos interessantes... ac кровi é francamente que eles começam. E se você for um pouco mais enfim,аете san animal e não dê a Meer, eu não vou ter perdちょっと fazendo um coração, é muito prazer... Até então não só as Pause, Você está aqui sem comer? Em todo caso, ele é abençoe. Ele é abençoe. Você tem dois espectáculos. Ele está aqui com o maleta. Quem está aqui com a pris? Quem está aqui com a pris? Você vai me desplacar o papel ou o agente? Você vai me desplacar o papel. Eu vou me desplazar. O que é que você vê aqui? Blanc, por que você é méchante? Olha, eu não vou falar. Quem é que você vê aqui? Blanc, por que você é méchante? Por que você é méchante? Você tem que ver como uma mulher, para não chorar? Para você chịu blanco, para você? Você é méchante sem pensar. Você sente o coração nesse momento. Blanc, não faça. Quando você tem um grande mulher, os garçons de se faz com avel. A que você sente? Você senteira, olha. Quem mais é que você vê onde? Sorte-se! Quem? Olha! Blanc! Você está fazendo um grande coisa para ver uma jovem que ela me faz um bagagem de comer. Ela não vai fazer um bagagem de farabão. Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Eu estou fazendo um bagagem de farabão de todos os lados. Vem aqui! Você está aqui! Você não pode me sentir tudo isso. Eu fiz tudo isso para me fazer um bagagem para me fazer isso. mas não podemos permitir que isso não permite. E depois, o Foye paga em mim, o patajamento parfait, o Foye perdeu, o Foye perdeu, o total capital, porque o Foye paga em mim. Meu filho, é tão longe para eu estar satisfatado, mas eu tenho que ver com os filmes porno. Como os filmes paga em mim, Eu me lembro de que eu me senti realmente uma ereção. Para mim, eu me lembro de que eu fico. E aí você tem que comer todo o Tiago. Você não precisa rever aqui. Você não precisa ter todo o Tiago. Você não precisa ter mais o Tiago. Não precisa ser tão livre. Você não precisa de tudo. Você não precisa ter mais algo. Você precisa ter de uma oportunidade. porque é o diabo que sempre colocou as coisas sobre os cretinhos especialmente os cretinhos que não precisam de suporte você compreende? você não pode levar até lá porque eu me senti ou me decourajar totalmente mesmo quando eu não vim eu não vou mostrar tudo isso eu não vou mostrar a minha favela mas a relação não pode fazer isso não pode fazer isso não pode fazer isso porque isso não pode fazer isso porque nós respeitamos o bonde nós vamos nos igrejas, nós respeitamos nós respeitamos todos os detalhes e tudo isso para fazer isso e o que isso é? e o serviço do bonde é? e o que isso é? isso é mesmo para a gente respeita o bonde porque o bonde é? o bonde é? o bonde é? o bonde é? Mas você não vai com a privado mesmo, ele me manda o que ele vai fazer, ele vai me perguntar se que é bom dia lá, você é tão bom? Assamane, faça o espo. Pôs-se. 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 Eu sei se você se fita porque é Godita, não vai fazer porque ela vai ficar desicações. Não vamos desistérios falar, não vai fazer o mesmo. Pôs-se, melhor! Deixa eu Watch o fazeree. A sea, quem tem tem problema tu Akuma Daniela? Felipe que tem! Ele vai comérir dele. Tomembal não vai formar para ela. Vamos ver com você... Não vou ver com você, não vou ver com você. Não vou ver com vocêemanztral Brasil. E eles estão conseguindo, eles estão abençando. Não há nada a ver isso. Eu vou deixar esse garoto! Eu estou gravando por todo tempo! Eles estão emprar para o seu papo. Isso é isso mesmo! Não é o barcelo mesmo! Não é o barcelo mesmo! Que é o barcelo mesmo? Que é o barcelo mesmo! Eu não vou fazer isso mesmo! Se eu não chegar a uma hora de fazer isso! Estes que você vai colocar o barcelo? Ou você vai colocar o barcelo mesmo? Você não vai ver o que é isso? De todas as faças, não tem problema. Eu não vou continuar agindo assim. Mas eu não vou adicionar com você. Não vou adicionar. Eu não vou adicionar com você. Não vou adicionar. Você é méchant, Blanc. Não vou adicionar. 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 Você não vai adicionar. Você não vai adicionar. Você não vai adicionar. Eu não entendo. Eu não tenho a chance para entender. Mas de todas as faças... Eu não vou adicionar. Não vou adicionar. E não vou adicionar. Então, você não vai adicionar. Você não vai adicionar. Nós temos sempre um bom servi. E nós temos um bom servi. E nós temos que buscar coisas. Mas, de todas as faças. Não deixe no Espírito. Deus não vai adicionar. Tudo isso possível. Tudo para o homem. Deus é possível. Quando você não tem a니다. Isso passa com cicatriz. somegão que Deus não vai fazer cicatriz. Um bom é bom tipo... Um bom tipo, um bom tipo. Isso é uma coisa. Eu não sei. Nós estamos de acreditar. E nós temos que todo mundo tem a desigualdade. Nós estamos de serviço para nós. Nós temos que fazer as coisas. Nós temos que às coisas que se lembram. É engraçado o modo da minha vida. Isso é engraçado. Para que você possa manter minha posição, para que você tenha um delito que tem todo o bagaio de você mesmo. Para que isso seja um justinho mesmo, para que isso seja um... A vida é que não é fácil. Jamais! Você disse, meu filho, já não há seu bagaio para fazer aparitions se eu for de uma coisa ou para dizer. Você não pode falar bem. Você quer que ela não tenha perdido uma persecutiva. Mas se através das perseguições, você não pode perseverar mais. Você pode fazer isso, M. Koko. Koko, você pode fazer isso. Não pode fazer isso. Você 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 pode não dizer que não faz isso. Que não faz isso não? Você não criticaçou a que você não critiquou a que você. Méchant, verdade. Não é normal, porque você não faz toda a vida. É normal, você não faz o que você não faz o que você não faz. Não é normal, você não faz o seu tempo. Você é uma grata. Devemos confiante para exagérer. Não é como é que ela vai. Você vai nos faz o que você não 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 faz. Eu sou de você. Você vai me pôr de ela mesmo para você. Fique-se para fazer o balsas e não vai ser sem. Eu não vou deixar o balsas. Não vai ser sem sem para não deixar o balsas aqui. Olha aqui. Que a gente vai ser aqui? Saquem-se. Você deve ser bem. E vamos monta-la, só que mais salta, vamos monta-la. E se fai e dizi, se fai petite ou se fai senti nou. Você pode dizer que mamãe e papãe me passasse a petits, com comportement blanc. Em tout cas, eu vou te devolver e meu corpo�, que eu vou te xojei são sal sal gal. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus é muito fome. Eu respeito muito. E o mandei, o mundo vai servir você, deve-se vir sem cesse. Prefere! Prefere! E mesmo se você vai morrer, mesmo que não seja isso que você vai morrer, porque as coisas doíces do tempo, não é mesmo que você possa viver com a paz de mim, não é mesmo que você possui uma sensação que eu morrer. Se você não está me derrindo, eu não vou me derrindo. Se você não está me derrindo, eu não vou me derrindo. Eu não vou voltar para a vida. Eu vou viver. Mes sentimentos, mesmo que eu não tivesse antes. Também eu vou viver. Eu não vou viver com a vida. Eu vou viver com a vida. Eu não vou viver com a vida. Eu não vou viver com a vida. Eu não vou viver com a vida. Mas eu não vou viver com a vida. 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 Ok. 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 que souça um babo chão se supone nesse tempo me blanda обратamente que souça ché que joe babo chão casar no bus quissão de férias oi que sim de férias Eu não sei se que a vida está fora de nós. Mas meu Deus, eu não sei se que a vida está fora de nós. Tudo isso que passasse, é como se fosse um mal-coupado. É como se fosse um mal-coupado. Tudo isso que estava lá. Olha a vida... Putain... Meu filho... Meu filho... Meu filho... Quem sabe o fruto? É todos meus כああ services... Meu Deus ondenecealizade? Senhor Abrão, vocês são mechandos Eu queria ficar com os meus teus sou mechandos O que é isso? Que é isso? Você vai dizer que você está todo mal. Assoyam... Os senhores vão fazer todos os apósitos. E eu não acredito que você não vai fazer nada. Porque todos os apósitos são meus bons dias. A gente... Segundo... A gente vai decidir... Porque é a quem conhece o passado... O passado... E o que tem feito no momento dele... A gente... A gente... A gente... É sempre o mesmo sentimento... A mesma sensação... A mesma envia... A mesma sofrimento... Soi... Não diga-me, não diga-me. Não diga-me, não diga-me que não diga-me. E que eu não vou embora, a quem não vai, a zero. Ok? Vamos lá. Ah, você não vai te pegar mesmo. Você não vai te guardar? Não vai te complir vou te ouvir assim. Ah, você não vai te pegar mesmo? É que você não vai te pegar mesmo. Você não vai te pegar mesmo ou não. Você vai me gebrachtar mesmo. Você não vai me assustar mesmo ou não? Você não imagina como você sente? Eu não souvi que eu não souvi que eu não souvi que você gostaria de me fazer. Porque eu não mereço isso. Você não sabe que eu não souvi que eu não souvi que eu não souvi. Mas para que ela se traga, eu não souvi que eu não souvi que eu souvi. Assayane, mas você... A cada vez que me está, toda uma nada. Como se sentir que a minha volta, seja como se sentir que eu vou bater dentro de uma desgraciais. Eu não sou, mas, como se sentir, eu não sei se sentir como se sentir com servant-feira. Eu ainda sei que eu não estou com os teires. Eu tenho que ficar mais se sentir, eu tenho que chegar. Eu tenho que se sentir, eu tenho que sair com os servidores que você merece. Eu tenho que meただ, Eu não vou me sentir vivo como uma espéria, uma espéria de erro. Mas eu não falo, eu não vou tentar. Eu já era como um zero, que era o meu filho, ele me pediu mais um pouco. Eu não vejo, eu não vejo, eu não vejo, eu não vejo, eu não vejo. Eu não vejo essa pergunta, em que é isso de fazer? Eu devo me dar? Eu devo continuar? Eu não vejo que eu vou continuar. Mas não é isso a vir. Você vai com você. Não há mais mais. Bem... Não há mais... O que você está fazendo? Tevemos. Tivemos que eu mesmo, eu te paio com você. Você vai resistir. Com essa café. Eu senti que você vai ficar com você. Não, eu estou com você. O nome é o meu nome, como você não aceita. Você não pode acessar, como você quer dizer. Eu não sei o que eu estou com medo. E mesmo que eu falo com isso, como eu já era, como eu estava com a vontade. Você nunca me fez isso. Você não vai fazer isso. Eu senti-me. Eu senti como se... Seu lá na sua voz. Me deslizou no estúma como ele. Eu não tenho nada. Eu tenho vindo mais eu, eu não sei. naquem olha-se ela fala-se que não tem-se é a é ou a 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 Eu sempre senti, não meu. Mesmo ele disse que o que vìou não dizia, não senti no meu cabo. Porque é sempre faz visio com o que você já passou. Quando eu tenho uma velha filha, eu tenho uma peza garçom, a peza garçom que você quer ver em uma dona. Mas a saison, você se pua fazer visio agora. Eu senti um pé de barulha. Eu senti um pé de barulha! Eu senti-sa. Olha lá, olha lá. Eu senti-sa. Eu senti-me o pé, velho. Eu senti-me o pé. Eu senti um pé de barulha. Quando você quer me um pé de barulha. Eu senti-me o pé de barulha. Eu senti-me almod vocabulary e a de senhorきます. Agora tá o tempo que jáرك. Minha cabeça 100% vai diante do merci. Isso quando caer. ? Seja que eu leve o problema é que eu não gê Ou não, como quando eu morrer Desfois, você sente o teu relé Quem sabe o que faz? Quem sabe o que faz? Quem sabe o que faz? O caminho parece no ar Quem sabe o que faz? 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 Com a sofrência que o que faz? Pode caí ou? O bagaio que contestou a fé ou? Ou a vida perdida, eu acredito em Deus Ou a vida perdida, eu acredito em Deus Seja que eu leve o problema é que eu não gê Ou não, como quando eu morrer Desfois, você sente o teu relé Quem sabe o que faz? Quem sabe o que faz? Quem sabe o que faz? Deixa mais a palha de noite, que sabe o que deve fazer 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 Amém